Olá amigos e amigas, eu me chamo Tair Siloé e estamos aqui no canal Vinhos e Cia. Hoje nós vamos falar deste vinho uruguaio da região da capital do Uruguai de Montevidéu chamado Faisan, que é um vinho da uva Cabernet Franc, ele é um vinho rosé da Safra 2020. Bem, eu não gosto muito de vinhos rosé, vou experimentar este aqui e vou dar a minha opinião sincera. Então também, assim como no vídeo anterior, a gente vê que ele é um vinho de abertura denominada Scraw Cap, que é uma abertura de rosca, então abre bem fácil, não precisa do saca-rolha e com isso eu não tenho a rolha aqui para estar guardando na minha coleção, isso aqui daqui a pouco eu vou jogar fora. Então vamos verificar este vinho, este vinho uruguaio. A gente percebe aqui que ele tem uma cor salmão. Temos aroma de laranja, eu percebo bem distante o aroma de sidra, percebemos também frutas vermelhas, notas de florais, rosas. Eu falei que eu não gosto, mas este vinho, ele tem um sabor bem agradável. Ele é um vinho fácil de beber, não é tal qual os outros vinhos rosés que eu tomei anteriormente. Ele tem um sabor bem agradável, como eu já disse. Eu acredito que este é um vinho que harmoniza bem com comida japonesa, sushi. Então quando a gente gosta, a gente experimenta mais um pouco. Ele é um vinho barato, um vinho que a gente encontra, pelo preço de aproximadamente 30 reais, pode encontrar até um pouquinho mais barato. Então sim, eu gostei muito do custo-benefício deste vinho. E para mim ele é um rosé surpreendente. Em vista de alguns outros vinhos rosés que eu experimentei no passado, que eu confesso que eu não gostei, esse aqui é um vinho rosé bem agradável, surpreendente mesmo. Foi um vinho que eu comprei no Wine, no aplicativo da Wine. Lá na Wine eu encontrei vários vinhos, por um preço atrativo. Eu devo ter pago aproximadamente uns 20 reais nessa garrafa. Eu acredito que eu comprei 10 garrafas de vinhos, ao preço de aproximadamente 200 reais, saindo cada garrafa por volta de 20 reais cada. Então assim, gostei. Um vinho que eu recomendo. Se você não conhece esse vinho, e quer experimentar um vinho de baixo custo, e de um sabor bem agradável, a gente aconselha a estar comprando este vinho rosé. E mais uma vez, eu parabenizo aos amigos da Wine Club, que escolhem bons vinhos a preço em conta, a preço justo. Então aqui está um exemplar de um bom vinho, a um preço bem em conta, principalmente se você comprar nessas promoções, que você compra várias garrafas, saindo cada garrafa a um preço bem barato. Então é isso. Eu vou finalizar o meu vídeo de hoje, mandando um abraço para um amigo, que eu acredito que não é seguidor do canal. Depois eu vou estar enviando esse vídeo para ele, e vou pedir para que, caso ele seja apreciador de vinho, que ele siga também o nosso canal. É o meu amigo, o doutor Igor Pierre, ele que é advogado, ele que tem dois filhos, que estuda nos colégios militares da Polícia Militar de Goiás, que vez ou outra ele me liga, a gente bate um papo, resolvendo alguns problemas, algumas situações. Então, meu amigo Igor Pierre, você que é irmão de um grande amigo meu, o meu colega de turma Pierre, então eu estendo os cumprimentos ao seu irmão também, o grande, hoje, coronel da reserva remunerada Pierre, uma pessoa que eu tenho muito apreço. Então, grande abraço a vocês dois, ao doutor Igor Pierre, grande advogado, e ao seu irmão, coronel da reserva remunerada Pierre. A vocês, um grande abraço, e a todos que estão assistindo, fiquem com Deus, e mais uma vez eu reforço a ideia de que tomar vinho, apreciar vinho, é algo muito bacana, é algo muito interessante em suas vidas, tá ok? Grande abraço a todos! Tchau, tchau!